A última atualização do ranking do UFC pegou muita gente de surpresa, porque na categoria até 77 quilos, o argentino Santiago Ponzinibbio não ocupava mais a sétima posição, aliás, ele evaporou completamente dessa lista. E aí, naturalmente, deu sinício a todo um burburinho sobre o que teria acontecido com o Gente Boa, porque atletas só são retirados do ranking em três situações. A primeira delas é a simples mudança de casa. O contrato acabou, o UFC não renovou, ou um evento concorrente pagou mais do que o UFC gostaria de pagar, tchau e bença, você não faz mais parte do plantel. A segunda são os casos de doping. Quando a usada faz todo o processo e julga você culpado, se você for um top 15, seu nome sairá da lista até você cumprir toda a pena. É o caso, por exemplo, do brasileiro peso pesado Fabrício Verdun, que era top 5 e não consta mais lá até voltar a ganhar e se reinserir. O terceiro caso engloba aquelas lesões mais graves, com período de recuperação mais extenso, né? Leia-se mais de um ano de inatividade. Isso aconteceu com o Dominic Cruz, com o Caim Velasquez, né? Que você fica um ano sem trabalhar e ainda assim não tem nenhuma previsão de retorno, uma luta marcada no horizonte ou nada do tipo. Esse terceiro caso é o do Santiago, que agora em novembro de 2019 completou um ano sem pisar no octógono e todos os cards do começo de 2020 já estão completamente montados ou quase completamente montados e não há nenhum sinal dele. A gente não sabe quando ele retorna. Durante esse período, a vida do cara lembrou um pouco aquele filme Desventuras em Série. Tudo que poderia dar errado, deu. Ele primeiro teve um problema seríssimo na sua mão esquerda, antes da luta mais importante da sua vida. Precisou fazer cirurgia. Depois, quando voltou a recuperar a forma, teve uma infecção gravíssima bacteriana no joelho, que teve que fazer outra cirurgia de emergência. No pós-cirúrgico, seu corpo não respondeu aos medicamentos, teve que voltar ao hospital, ficou internado oito dias em tratamento intensivo e correu risco de vida. Nesse caso aqui, não dá nem pra acusar o UFC de má vontade com ele. Pelo contrário, a empresa ofereceu duas grandes oportunidades em 2019 pro cara. Ele faria a luta principal do UFC Chile contra o Camaru Usman, atual campeão. Foi a lesão dele que deu espaço para o Demiamaia, né? E o brasileiro acabou perdendo por decisão para o Usman. Mas imagina se o Santiago Ponzinibbio tivesse lutado com o Usman e tivesse vencido, por exemplo. Estaria tudo diferente. A categoria seria completamente outra. Depois, ele ainda teve a chance de enfrentar o Rob Lawler, ex-campeão do mundo no UFC 245. E, de novo, teve que se retirar. E essa situação do Ponzinibbio é terrível para a categoria, para o equilíbrio de forças, né? Porque um striker poderoso como o Ponzinibbio, junto com o Jorge Masvidal e o técnico karateka Stephen Wonderboy Thompson, seria um contrapeso interessante para os wrestlers que dominam completamente a categoria, né? O Kobi Kov, o Tom Kamaru Usman e também o Tyron Woodley. Para ele, principalmente, que sempre foi um lutador extremamente ácido, com uma frequência muito alta, o Santiago Ponzinibbio, por exemplo, em 2010, em 2011, fez 10 lutas, 5 em cada ano. Ele, em 9 anos de carreira, tem uma média de mais de 3 lutas por ano. E nos últimos 2 anos e poucos meses, ele fez uma luta só. Ou seja, um cara que sempre atuou em ritmo, intensidade muito alta, pode ter muita dificuldade, né? Ficar enferrujado nesse hiato tão grande que é a novidade para ele. É ruim para os fãs, né? Que perde um cara talentoso, nocauteador, excelente defesa de quedas e, principalmente, um grandissíssimo trabalhador. Santiago Ponzinibbio é um daqueles compulsivos e obsessivos, né? Que vai trabalhar 5 vezes por dia e tem que expulsar ele da academia. A história dele, um argentino pobre, com cabelo rastafari, que vendia bijuterias na rua, sem nenhuma experiência em artes marciais e começou a treinar lá na Tinta Vares, em Santa Catarina, e apanhava que nem boi ladrão todo dia, até ficar duro, é das mais inspiradoras. E é, principalmente, ruim para o UFC, que o Santiago Ponzinibbio era a chave para o mercado interessante, que é o mercado argentino, que nunca teve um lutador de grande relevância no maior evento de MMA do mundo. E ele era o sétimo extremamente competitivo e desafiador numa das categorias mais complicadas e mais populosas. Nesse exato momento, o Santiago está no Brasil, em Florianópolis, né? Voltando a treinar, voltando a fazer sparring, tentando repavimentar o seu caminho até o topo. Obviamente, por mais que ele tenha saído do ranking, ele já alcançou um certo prestígio. Ele vem de sete vitórias consecutivas e as três últimas foram brilhantes, né? Foi o primeiro a nocautear o Gunnar Nelson, dominou o Mike Perry em pé e também nocauteou o Neil Magne. Obviamente, ele já está sentado ali na janelinha e, com mais uma vitória, ele volta para essa lista. Então, fica aqui o meu desejo de uma pronta recuperação e, principalmente, de boa sorte para o cara, porque, de repente, é isso que ele está precisando. No seu retorno, não sei se seria um presente de grego, mas ele poderia pegar o Stephen Wonderboy Thompson, que nocauteou o Vincent Luke na última rodada e tomou exatamente a sétima posição no ranking que estava sob a custódia do argentino. Mas, como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos. O que vocês estão achando sobre a ausência do Santiago? E está fazendo falta na categoria? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o retorno de Ronaldo Jacaré à categoria até 84 kg. Sim, a aventura como meio pesado já acabou. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.